Comprar bem O que significa comprar bem, Gilmar? Não adianta você entender, achar que você vai escalar, achar que você vai vender muito Se você está trabalhando com o foco errado, você está trabalhando com os produtos errados Então a escala está em você ter os produtos certos, você vender os produtos certos e comprar do fornecedor certo Então o primeiro ponto é comprar bem Mas para você acertar na compra, você precisa verificar o mercado Você precisa analisar o mercado E antes da gente começar a entrar em o que comprar Eu preciso que você entenda algumas coisas que eu tenho aqui na minha colinha Bom, primeiro existem três tipos de produtos São três tipos de produtos que você pode vender na internet Isso é importante Presta atenção no que eu vou falar Porque não adianta você... O custo de voltar atrás depois é muito grande É muito alto E às vezes o que você precisa é de uma virgulazinha no teu negócio Então presta atenção no que eu vou te falar Tem três tipos de produtos para você vender na internet Produtos que as pessoas compram pela marca ou comparáveis Eu fiz uma call no Jovens Nerds de Negócio com o Leandro Soares, que é o diretor da Magalu E ele falou Gilmar, eu conheço produtos que as pessoas compram pela marca Você falou que os produtos que as pessoas compram pela marca Eu entendo que são comparáveis Legal Produtos que as pessoas compram pela marca são comparáveis Preste atenção O que são produtos comparáveis? É o mesmo produto Tem vários vendedores vendendo o mesmo produto E aí você entra na guerra de preço Aí é guerra de preço, meu amigo Então assim Tá errado vender produtos que as pessoas compram pela marca? Não necessariamente Não necessariamente Eu conheço, tem amigos meus que vendem 25 milhões por mês 20, 25 milhões por mês Vendendo marca Produtos de marca E eles escalam o negócio deles Só que a margem é pequena Tem que entender isso Vou trabalhar com produtos de marca Tô vendo aqui uma câmera Canon aqui na minha frente Um notebook da Acer aqui na minha frente O que acontece? Esses produtos que tem uma marca conhecida Você vai ter que comprar na escala Vai ter que comprar na escala Comprar muito E vender muito E aí você vai lucrar nesse fluxo, nesse processo Então você compra muito, vende muito e lucra pouco Mas você ganha muito porque Amigo meu que faturou Dos 300 milhões Em 2022 300 milhões Com margem de 4% Qual que é o lucro final De 300 milhões? 12 milhões Cara Tá bom pra você? 12 milhões De lucro anual Tá ótimo, não tá? Então o que acontece? Dá mais de 1 milhão de lucro mês Líquido Isso líquido O que acontece? Só que ele trabalha com produtos de marca Marcas conhecidas Então ele ganha no giro Entenda que Vender na internet No mercado livre Na Shopee Na Amazon Em todos esses canais Produtos que tem marcas conhecidas Você vai ganhar no giro Não é Ah pô Juma Eu vi aqui não dá margem Realmente não dá margem Por quê? Fui na Multilaser Encontrar Comprar produtos da Multilaser E o preço que eles vendem lá Eu coloco pra vender aqui Fica 0 a 0 Sim Porque Quem ganha no giro Compra bastante na Multilaser Tem relacionamento com a Multilaser Que é um dos pontos De escala Um dos pontos de escala é Relacionamento Então Depois Quando eu chegar no Na sexta No sexto ponto Pra você escalar Você vai entender que É A Multilaser A Multilaser Produtos de marca E relacionamento É um ponto Pra você escalar Caso você queira Caso você não queira Só relacionamento Show Isso aqui é pelo bolso Isso aqui é pelo bolso É um tripé Ó Funciona? Funciona Ele faz a mesma coisa Que um tripé Isso aqui é um tripé De uns 100 reais Ele faz a mesma coisa Que um tripé da Benro Que custa mil reais Faz a mesma coisa Segura a câmera Pra mim gravar Isso aqui É o produto Que as pessoas compram Pela Comodidade Ou pelo bolso No meu caso aqui Foi pela comodidade É cômodo Mais barato Faz a mesma coisa Só pra segurar a câmera Então Tá dentro do estúdio aqui Não é pra expor pra público Então tá tudo bem Comprei Desse aqui Inclusive tem uns quatro Aqui dele O que acontece Esses produtos são bons Pra vender Gilmar Eles podem ser bons Principalmente se não tem marca Aqui ó A Benro É a marca Esse aqui não tem marca Nem tem ó Nem tem marca nele Deve ser um produto Importado da China Mas não tem marca Então sim Esse é um produto bom Pra você vender Então o que acontece Marca Bolso Bolso ou comodidade E tem o meu queridinho Que é o terceiro tipo De produto Que eu falo Que o produto Que as pessoas compram Pelo gosto Deixa eu ver Se tem alguma coisa De gosto Aqui Aqui De gosto De gosto De gosto Tem nada aí Júlio? Oi? Mochila Aqui ó Ó Ó a mochilinha aqui Existem muitos modelos De mochila Ó Essa daqui É uma mochila Eu escolhi essa Porque eu Gostei Agora se você Entrar Lá no Mercado Livre Ou no Google Digitar mochila Para notebook Vai aparecer 80 mil mochilas Lá E lá Muita mochila E o que acontece Eu gostei dessa Se eu gostei dessa E essa tiver uma oferta Legal Tiver Me convencer Que eu tenho que comprar ela Cara Batata Eu pago o preço Se você cobrar Porque Eu gostei Entendeu? O que você fala? Essa camiseta Eu gostei Eu gostei Ah Esse Não dá para ver meu tênis Meu tênis Eu gostei Então tudo que é vestuário Tudo que é decoração Sei lá Tapete Cortina Tudo aquilo Que as pessoas olham E falam Nossa Que legal Esse modelo Estou vendo uma cadeira Que o Julio da Senada Nossa Que cadeira legal Essa daqui Pô Deve ser fofinha Caramba Gostei muito dessa cadeira Vou comprar Esse tipo de produto Não é preço Esse tipo de produto É valor Entenda a diferença De preço Para Valor Esse tipo É valor Pessoal Entenda Isso A minha recomendação É Bolso E gosto Marca É para quem Consegue jogar O jogo Da marca Nem todo mundo Consegue jogar O jogo De vender Produtos Que as pessoas Compram Pela marca Estou vendo aqui Minha câmera Da Canon 80D Nem todo mundo Consegue comprar Uma Canon 80D As pessoas compram De repente Uma marca melhor Ou usa até O celular Para fazer Vídeos Show Então entenda Esse ponto Não é a questão Do comprar Aqui É a questão Do conseguir vender Conseguir Comprar Do fornecedor Não é o consumidor É Você conseguir Chegar lá Na Canon E falar assim Olha Eu quero Mil câmeras Da Canon Cada câmera É 8 mil Então 800 mil E a Canon Falava Beleza Então são mil câmeras Qual a projeção De venda Dessas câmeras A projeção De vendas É um mês Você consegue Fazer isso Não Não consigo Jumar Tem gente Que consegue Então por isso Que eu falo Produtos Que as pessoas Compram Pela marca Pela marca Geralmente O lucro Começa lá Com o fornecedor Lá com a negociação Com o fornecedor Com a previsão De faturamento Previsão De quantas Vai ser vendido Nos próximos Três meses Isso ajuda Você a negociar Com o fornecedor De produtos Que as pessoas Compram pela marca Show Com o fornecedor E aí